Começa agora, na Tropical 7 FM, Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, José Naldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Bom dia pra você que está conosco neste sábado. Bom dia, Juazeiro. Bom dia, Petrolina. Bom dia, Vale do São Francisco. Estamos começando mais um programa da Central para o Campo, com a produção da Central de Adubos, com o objetivo de levar informações do agronegócio pra você, meu amigo, minha amiga, produtora rural. Por isso, contamos com a sua participação para construirmos juntos o nosso programa. Então, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, infelizmente, não teremos a sua participação ao vivo, mas você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Anote aí, 749-9971-0743. 749-9971-0743 é o WhatsApp da Central para o Campo. Você pode enviar a sua mensagem de áudio ou mensagem de texto durante a semana. E no sábado, nós respondemos aqui pra você. Um bom dia também pra você que nos acompanha aí em nosso canal no YouTube. Hoje é sábado, 25 de dezembro de 2021. É o dia de Natal, feriado, mas nós estamos aqui no Batente pra levar informação até você. Hoje celebra o nascimento de Cristo, que remonta à época da cristianização da Europa. No dia 25 de dezembro, na maior parte dos países de cultura cristã, celebra-se o nascimento de Jesus Cristo, considerado pela tradição cristã como Filho de Deus e uma das três partes da Trindade Santa, junto ao Espírito Santo e Deus Pai. O nome mais visual que é empregado para se definir essa data é simplesmente Natal. Todavia, sabemos que nem nos Evangelhos e nem em quaisquer outros textos que tratam da história de Jesus Cristo há evidência de que ele tenha nascido mesmo no dia 25 de dezembro. É, o da Central para o Campo também é cultura. E o Central para o Campo é um projeto da Central de Adubos. Há 11 anos no mercado, são 7 lojas em Petrolina e Petrolândia, em Pernambuco, Juazeiro, Irecê e João Dourado, na Bahia, e Itabaiana, em Sergipe. E, brevemente, mais uma loja em Paripiranga, também na Bahia. São mais de 20 mil clientes atendidos pela Central de Adubos. E hoje recebemos aqui em nosso estúdio o supervisor comercial de vendas nordeste da empresa plantivo, Isnaldo de Sousa Santos. Bom dia, Isnaldo. Seja muito bem-vindo ao Central para o Campo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a vocês aí que estão no campo, nos prestigiando nesse programa informativo. Eu sou Isnaldo Sousa, sou representante da plantiva fertilizante há três meses. Fui convidado pelo diretor da empresa, Ricardo Carreon. É uma empresa nova, porém de uma pessoa conhecida no mercado de muito tempo. É amigo da cadeia produtiva da fruticultura da região e no Brasil inteiro. Fundou há aproximadamente 18 anos atrás uma empresa que foi vendida para uma gigante multinacional. E aí ele é um cara que não consegue ficar parado, é um cara que tem um vasto conhecimento em formulação de produtos. E aí ele montou a plantiva fertilizante, no qual eu, com Aurélio, todo o corpo técnico da Central de Adubos já conhecia. E aí a gente conversou sobre a parceria plantiva fertilizante Central de Adubos. E aí, aproximadamente três meses atrás, iniciou essa parceria onde a gente já vem colhendo bons frutos. Graças a Deus aí foi um excelente resultado no campo, com parceria por consultores. E também com a parte de adubação líquida, que a gente vai dar uma discutida aqui no decorrer do programa. É uma parceria nova, mas já sólida, né? É uma parceria nova, mas já sólida, como eu citei. Ricardo é um cara que... O gerente de fazenda, os donos de fazenda, os consultores da região já conhecem o trabalho dele, o que ele é capaz de fazer e o que ele fez, entendeu? E na plantiva fertilizante, ele aperfeiçoou o que ele formulou, o que ele fez no passado, com o manejo de fisiologia e nutrição do que se pratica hoje no Vale do São Francisco. Então, é um cara que... Embasado no que ele propõe, no que ele faz e no que ele leva para o campo, para o produtor. Então, é uma empresa, que nem eu citei, é uma empresa nova, mas com muito conhecimento, por trás de uma pessoa que tem muita credibilidade, com formulações de produtos novos, com essa parte toda da adubação líquida, hoje a gente vê aí os produtores questionando essa questão de custo, né? E aí, Ricardo, apresenta essa alternativa de baratear custo na questão de adubação, na questão de nutrição, tanto no Vale do São Francisco, no Nordeste, quanto no Brasil. É uma empresa genuinamente nacional. Genuinamente nacional. É um proprietário lá de Minas Gerais. A fábrica fica em Campo Verde, próximo ali de Cuiabá, mas é uma empresa 100% brasileira. E vocês trabalham especificamente com adubação líquida? Não, não. É o carro-chefe dos produtos da Plantivo, não? Não, não. A Plantivo Fertilizante tem o portfólio completo, desde a parte de bioestimulação, de ácido orgânico e também a parte de adubação líquida. O que foi que, de onde veio Ricardo trabalhar com a questão de adubação líquida? Toda vez que ele vinha no Petrolina, ele ficava, de certa forma, uvorizado, porque o conhecimento dessa turma é mais de grãos, não é voltado mais para a fruticultura. E ele via chegar em fazendas carretas e carretas de sais. E ele falou, gente, tem que formular alguma coisa que tenha um melhor aproveitamento pela planta do que se aplica. E aí ele pegou e começou a trabalhar essa parte de formulação dos adubos líquidos. E por trás disso, dos adubos líquidos da Plantivo Fertilizante, tem muita tecnologia, entendeu? Por quê? Uma forma de, quando o produtor fala, como é que vai baratear o custo? É só fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, do plantivo nitrogênio. Você aplica ali 8 litros do plantivo nitrogênio para substituir um saco de 50 quilos. O produtor pode questionar, não, de essa dosagem. Mas por trás, tem muita coisa que foi estudada por Ricardo, muita coisa que a gente vai e coloca no campo e analisa para ver a eficiência. Porque tem a tecnologia de quelatização, de aço orgânico, de parcela orgânica. Muita coisa tem por trás. A ureia, por exemplo, 50% aí, de 30%, 50% tem percas aí por lixiviação. Em cima de tudo isso, foi feito um estudo, trabalhos no campo, para a gente provar que é capaz, sim, de fazer uma substituição dos sites convencionais pela adubação líquida. Nós temos um espaço aqui no programa da Central para o Campo que é dedicado especialmente ao produtor. Tira dúvidas do produtor rural, às vezes os produtores têm muitas dúvidas. É o chamado Central Responde. Da Central para o Campo, Central Responde. Aqui é o Teones do N5. Gostaria de saber de você qual a importância de se fazer adubação via fertilização com ácido orgânico. Nós temos aqui a pergunta do Teones, que é produtor de manga no N5. E ele quer saber justamente a importância de se fazer adubação via fertilização com ácido orgânico. Qual é a importância? Então, tem diversos tipos de ácido orgânico no mercado. É importante o produtor, quem vai fazer as fertilizações com adubação líquida convencional, ter um pouco de entendimento dessa tecnologia, dessa ferramenta. A importância é fundamental a partir do momento que o produtor tem esse conhecimento. Nossos solos, a maioria aqui da nossa região, são os solos mais arenosos. Tem muita lixiviação. Então, assim, quando tem lixiviação, você está perdendo muito nutriente que está ali no solo. Então, assim, quando você trabalha um ácido orgânico, e aí eu vou falar da ferramenta que a plantiva fertilizante tem, que é o Equilibrio, que é um produto riquíssimo em ácido fúrbico. O que é que o ácido fúrbico faz? É uma molécula pequena, uma molécula forte, que vai lá e solubiliza os sais, porque os sais têm cargas positivas, e reduz essa perda por lixiviação. Mas essa questão de redução de adubação com os ácidos orgânicos é um conceito que a gente teria que ter muito tempo para discutir, porque não é só o ácido fúrbico que está dentro desse conceito. É como você aumentar o teor de carbono para a planta, é como você trabalhar o perfil do solo, é como você multiplicar o sistema radicular da planta. Tudo isso influencia de como você reduzir a adubação. Irrigação, a gente vê áreas aqui na região que ainda precisa de ajuste de irrigação. Então, são diversos fatores que vão influenciar na questão da redução dos adubos convencionais, até mesmo os líquidos. Para enriquecer ainda mais esse debate, nós contamos também aqui com a presença de Valmar Souza, que é consultor de manga aqui no Vale do São Francisco, no sudoeste baiano, pegando ali a região da Chapada de Amantina, e também no norte de Minas Gerais. Bom dia, Valmar, seja bem-vindo aqui ao programa da Central para o Campo. Bom dia, bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui essa manhã com vocês, debatendo sobre assuntos pertinentes e importância gigante para o setor nosso da agricultura. E, principalmente, em saber que esse programa de vocês está ganhando uma dimensão grande a nível de campo. A gente chega nas fazendas e começa a ouvir o pessoal ouvindo esse programa, outros na internet, no celular. Isso é importante porque gera interação e conhecimento tem que ser divulgado, distribuído, que só quem ganha é o produtor. Ou seja, a cadeia produtiva é que ela ganha com isso. Nós temos aqui também um quadro chamado Fala, Consultor. E você é o nosso convidado desse quadro hoje. Fala, Consultor. O que você tem a dizer aí para enriquecer ainda mais esse debate sobre a fertilização em ácido orgânico? Já a pergunta do Teonis lá do projeto M5. Olha, Teonis, na verdade, aos produtores de forma geral. O conceito de usar aços orgânicos ou aços públicos junto com as adubações não é algo novo. É algo que a gente já trabalha há muito tempo, praticamente 17, 18 anos, nesse segmento. E os benefícios são muitos. Desde o processo da complexação do próprio adubo que você colocou ali para solubilizar e aplicar na terra, como também a parte estrutural do solo. A gente sabe que os aços orgânicos de forma geral é um excelente condicionador de solo. E uma coisa que a gente tem aqui de forma até ruim, assim, digamos, até pobre, essa parte da condição orgânica, a CPC, que é a capacidade de troca cardíaca do solo nosso, geralmente é baixa, o teor material público é baixo, o carbono é baixo. E tudo isso tem influência, tanto na ciclagem dos nutrientes do solo, que é deixar esse nutriente disponível para a planta, tem influência no pH do solo, tem influência na descompactação do solo, que é importante o uso de um ácido desse, para usar uma linguagem mais popular, dar uma afrouxada no solo nesse aspecto. Na medida em que você dá uma afrouxada, você melhora a oxigelação do solo, facilita que o seu sistema radiculante desenvolva. A gente tem uma problemática, as nossas áreas, você tem uma carga química muito forte, pisoteio e tudo, manejo com um efeito, gera compactação e problemas de salinidade, colutividade alta e tudo. Então, assim, a ferramenta dos ácidos orgânicos, ele vem para ficar. Hoje é muito difícil a gente fazer uma suplementação de nutrientes sem o uso de um aditivo desse, porque isso favorece, primeiro, uma melhoria na absorção. Você sabe que boa parte daquilo que você está utilizando como nutriente, ele de fato vai ser absorvido. Vai ser pouca coisa retida no solo, vai melhorar essa absorção e ainda tem um fator importante, melhora a translocação, ou seja, a subida desse nutriente ao local que tem que ir. Então, assim, só gera benefícios. Então, vamos dar um pequeno intervalo aqui na nossa conversa. Claro que a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Snaldo, com você, para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto e, com certeza, o produtor tem um grande interesse em saber dessas informações aí. Agora nós vamos de música. Vamos alegrar ainda mais nossa manhã. Hoje é sábado, feriado. Para você que está em casa, tem música! O nosso garoto propaganda, Mano Walter. Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram. Pois pode ter quem goste, mas eu não sou fã. Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito matuto, sou taque brejino. Tem quem não goste, mas eu sou assim, moro no interior. Sou matuto, raiz, não troco meu interior. Todo mundo sabe não sou matuto, nutella, sou matuto de verdade, não troco meu interior. E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu ideia E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu ideia E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Eu sou matuto de verdade Semana eu voltei Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Show Papa Da Central para o Campo A UPL é líder na cadeia de produção de alimentos e visa transformar a agricultura. Uma de suas soluções, o esperto, possui dois modos de ação e tem eficácia comprovada nas principais pragas de 56 culturas, sendo utilizado inclusive no combate à coxonilha da manga. Com ação de choque, alta eficiência e longo residual, o esperto é um esteticida ideal para o seu plantio. Você pode encontrá-lo na Central de Adubos e garantir a qualidade UPL que impulsiona a produtividade da sua lavoura. Uso agrícola, venda sobre receituário, consulte um agrônomo, informe-se sobre, realize o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. A Aginomoto é líder mundial de aminoácidos e apresenta a linha Amino de Fertilizantes. Amino Plus é sinônimo de eficiência com seu alto poder complexante. Amino Arginine promove o maior crescimento de raízes, ramos e frutos. E o Aminoproline, que ajuda as plantas a combaterem os principais estresses bióticos e abióticos. A Aginomoto te convida a conhecer a nossa tecnologia na Central de Adubos. A Aginomoto Fertilizantes. Inovação, tecnologia e qualidade, a nossa marca no campo. Está chegando aos pomares e lavouras brasileiras mais uma solução inovadora da Singenta. Timorex Gold. Leve os benefícios dessa alta tecnologia em biológicos para o seu pomar e a sua lavoura. Amplo espectro de controle para as principais doenças. De origem biológica, não deixa resíduos nas frutas e nos vegetais. Esta alta tecnologia da Singenta é para você ter mais eficiência e produtividade no campo. Timorex Gold. A nova geração de biológicos. Inovamos junto com você. Uso agrícola. Venda sobre receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. A Plantivo tem a mais completa linha de adubos líquidos para a sua cultura. É o adubo certo com eficiência comprovada, qualidade e tecnologia que impulsiona sua produtividade. Afinal, a escolha certa garante o melhor resultado para a sua plantação. Por isso, escolhemos a empresa que mais entende de adubos para revender nossos produtos. A Central de Adubos é distribuidor exclusivo para a região. Plantivo Fertilizantes. Focada e especializada em nutrição vegetal. Tropical. Conheça o fertilizante Algen. Produto com alga marinha litotâmio. Rápida reação e liberação de nutrientes no solo. Mais produtividade no campo. Mais firmeza de fruto. Zero colapso interno do fruto. E mais tempo de prateleira. Algen. Micropartículas. Grandes resultados no campo. O Algen. Você encontra na Central de Adubos de Juazeiro e Petrolina. O Camarbe 26 é a solução ideal para você, produtor. Através da sua formulação, que estimula o equilíbrio hormonal e promove rápida assimilação dos nutrientes. Os frutos produzidos com Camarbe 26 possuem melhor conteúdo de matéria seca, cálcio ligado e consistência de polpa, proporcionando resistência da fruta em todas as etapas pós-colheita. Comprove já você também. Quem utiliza e recomenda? Aprova! O que está por trás de um bom resultado na agricultura? Planejamento, conhecimento, dedicação e tecnologia. O controle biológico é uma técnica que vem crescendo e trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva. E a Balagro tem a satisfação em fazer parte disso com suas soluções no manejo biológico, pronta para ajudar quem é do campo a superar desafios. Acreditar no manejo biológico é natural, é Balagro. Meu amigo agricultor, os tempos mudaram. Atualmente, quem planta com química verde aumenta a produção da sua lavoura com os produtos de selo verde, selo orgânico e zero resíduos. Gera sustentabilidade e equilíbrio ambiental. Eu sou Flávio Leandro e essa é a minha filosofia de vida. Quem tem água do Brasil tem os alimentos mais sadios, seguros e zero resíduos do Brasil para o mundo. Você encontra os produtos Química Verde da Água na Central de Adubos. Química Verde, uma linha Água do Brasil. Onde você vai, você ouve Tropical. A Iara é líder mundial em fertilizantes agrícolas e conta com produtos de alta qualidade para a produtividade do seu plantio. Nossa linha de Iara Tera para fertirrigação permite um melhor desenvolvimento da cultura com segurança e facilidade de aplicação. Além disso, temos a linha Iara Vita de fertilizante foliar. Onde na Central de Adubos você encontra a melhor solução para enchimento e qualidade de frutos que a sua área merece. Iara e Central de Adubos, uma parceria que gera resultados para a sua lavoura. A agricultura é a união. Nasce da cooperação de todos que se juntam para trabalhar pela terra. A FMC faz parte deste ciclo de crescimento. Sabemos que a agricultura não se faz sozinha e que uma relação forte se planta em todos os momentos. Apoiando, pesquisando e inovando. Trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da produção. Afinal, para nós da FMC, estar ao seu lado é nossa cultura. Da maturação dos ramos até a colheita, você precisa de nutrição com alta performance para o seu plantio. Por isso, a Caneca tem uma linha completa de fertilizantes com a qualidade e tecnologia que podem melhorar o desempenho da plantação e impulsionar sua produtividade. É tecnologia de ponta para uma agricultura sustentável e com os melhores resultados. Caneca, um novo conceito de fertilizantes. Distribuidor oficial Central de Adubos. A Aminoagro é tradição, fisiologia, nutrição e inovação. Estamos no Vale do São Francisco há mais de 20 anos, entregando resultados consistentes e sempre inovando para melhor atender nossos clientes. A Aminoagro é líder em tecnologias de bioestimulantes como ácido fúvico, aminoácidos, extratos de algas e precursores hormonais, garantindo resultados com melhor custo-benefício do mercado. Vem ser cliente Aminoagro. Vem ser cliente Aminoagro e Central de Adubos. Estamos apresentando na Tropical 7 FM Juazeiro o programa da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Estamos de volta com o programa da Central para o Campo, com o patrocínio de Singenta, Iara, Aminoagro, Sumitomo, Plantivo, Balagro, Caneca, UPL e Rara. E agora, vamos saber dos eventos do agronegócio. Agenda do Agro Agenda do Agro hoje traz um convite para você para o próximo dia 12 de fevereiro. É, 12 de fevereiro de 2022, tem o Circuito da Uva na Fazenda Planalto, no N8, em Petrolina. Você é convidado especial para o Circuito da Uva, mais um evento da Central de Adubos, para você, produtor. E da Central para o Campo está ouvindo especialistas em agronegócio para trazer dicas valiosas sobre como melhorar sua produção e agregar valor ao seu negócio. É o nosso quadro Fala Consultor. Fala Consultor. E hoje estão conosco aqui o Isnaldo Souza e também o Valmar Souza. Não são irmãos, viu? Não são irmãos. A diferença é que um é com S e o outro é com Z. Com Z, né? A diferença é essa. Um Souza é com S, outro Souza é com Z. E o Isnaldo é representante da Plantivo. E o Valmar, ele é consultor de manga aqui no Vale do São Francisco, no sudoeste baiano, ali na região da Chapada e também no norte de Minas Gerais. Qual é a vantagem, o Valmar e o Isnaldo, vocês que trabalham nessa área, de usar o fertilizante líquido na produção? Então, como a gente discutiu no bloco anterior, a questão da adubação líquida veio para ficar. Por exemplo, você pega o plantivo fósforo. O produtor pergunta qual é a matéria-prima desse produto? O mapa é purificado. Então, assim, é a matéria-prima dos convencionais. Qual é a matéria-prima do plantivo nitrogênio? Sufato de amônia e ureia. Então, o que tem por trás desses produtos são as tecnologias de melhor eficiência de absorção pela planta. É por isso que faz com que reduza as dosagens e, consequentemente, reduza os custos de aplicação. A gente já tinha discutido aqui em programas anteriores que, durante essa pandemia, o custo de fertilizantes subiu muito. Ficou muito mais caro para o produtor. E a central de adubos foi atrás de fertilizantes que pudesse possibilitar que o produtor não ficasse sem fazer esse trabalho na sua plantação. Afinal de contas, é prejuízo, né? Qual a alternativa seria essa, o fertilizante líquido? Seria uma das alternativas, né? A gente não dá para engessar. Porque, assim, a questão da adubação líquida, ela ainda é uma quebra de paradigmas. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a chegar à quantidade de adubo, a chegar e fazer uma fertilização com 5 sacos e, de repente, ele substituir por um balde de 10 litros, de 20 litros. E isso aí... Um balde de 10 litros, ele substitui 5 sacos de adubo? Depende. Depende da situação. O que muda é a questão da tecnologia. Se você pegar somente o nutriente diluído, fica uma conta um pouco complicada, porque você vai ter que fazer a conta do nutriente. Então, se é assim, eu vou usar 100 quilos de... Vamos supor... 100 quilos de mato. Certo? Então, você tem X% de fósforo ali. Se você pegar só o nutriente diluído, você também vai ter que... Que tem a mesma concentração, você vai ter que usar 100 litros daquele determinado produto. Agora, onde é que muda? Acaba a parte da tecnologia. Quando você usa um produto à base de fósforo, por exemplo, ele vai ter ligação com matéria orgânica, ligação com cológio do solo e ele vai ser retido por parte dele. Por algum tempo, ele fica ali na forma... Na solução do solo vai ser absorvido, o outro não. Mas se o seu produto, ele tiver um pouco mais de tecnologia e impeça com que ele seja absorvido pelo solo e facilite o processo de absorção, aí você pode pensar em trabalhar com a dose de um produto menor, porque ele vai entregar mais eficiência. Então, no lugar de ele ficar retido, ele está sendo aproveitado por planta. Então, o que muda é a tecnologia. Se tiver tecnologia, tem entrega de resposta positiva. Só complementando o que o Valmar falou, por isso que toda a formulação da adubação líquida da plantinha de fertilizante tem raço orgânico, tem ácido fúrbico. Para quê? Para melhorar o aproveitamento dessa nutrição, dessas fertilizações pela planta. Ou seja, que nem o colega Valmar falou, não ser estiviado, a planta absorver. E, consequentemente, com essas tecnologias é que faz com que reduza as doses e a substituição em doses menores dos sais convencionais. E ele pode se aplicar desde a planta bem novinha? Pode. Todo o ciclo da cultura. Todo o ciclo da cultura. Independente da fase sonológica ou idade, a planta vai precisar de água e nutrientes. Então, você tem que estar fornecendo ali o tempo todo e não pode ser apenas um uniforme isolado. Então, assim, virou uma... essa questão de custo virou algo muito sério que tem que ser repensado. Porque hoje a cultura não cobra esse custo de produção. Se a gente, por exemplo, usava, sei lá, 400 gramas de ureia por planta, vamos supor, estou falando no nome de um adulto convencional. Hoje, se eu cortar essa ureia pela metade e usar 200 gramas, ela ainda é mais cara do que eu usando no ano anterior. Ou seja, eu usando as 400 gramas que eu usava no ano passado. Então, a gente tem que buscar ferramentas que eu consiga dar um suporte nutricional à planta, que consiga manter minha margem de custo aceitável dentro de um padrão que eu tenha rentabilidade, mas que eu tenha o benefício de manter a minha produtividade e qualidade. Então, assim, muitos estão se falando em reduzir custo, porta-adubação, porta-adubação. Isso é um risco. Isso é um erro. Mas tem consequência no futuro. Tem consequências em queda de produtividade e em queda de qualidade. E essa queda, ela não se reflete somente naquele momento, naquele ano. Ela pode gerar e estender para o ciclo seguinte. Então, aquilo ali vai aumentando. Então, o que é que a gente precisa? De tecnologias de alta performance que nos ajudem a melhorar esse processo. Então, só para cortar custo, esquece cortar custo no fertilizante, né? O fertilizante líquido, ele entra como uma ferramenta. Para redução de custo. É, porque, assim, se for basear preço quilo a quilo, o fertilizante sólido, hoje, os sais, ele disparou em preço. E esses fertilizantes líquidos, ah, fertilizante líquido, ele não vem comigo na concentração e tudo. Mas se ele vier com tecnologia, o aproveitamento é maior. Então, se eu tiver um aproveitamento maior, eu não preciso jogar aquela determinada quantidade tão alta que a gente tinha que jogar para poder ter determinados resultados. É isso que o produtor na região tem que entender. E aí, eu convido a nos procurar, procurar todos os RTC da central de adubos, a equipe de campo, a equipe de balcão, que está treinada para tirar as dúvidas. É que, como o Valmar falou, não é só fazer a convenção do adubo convencional para a adubação líquida. Mais uma vez, gente, é a tecnologia que tem por trás do produto que faz com que não reduza as altas produtividades, entendeu? E, consequentemente, você vai reduzir seu custo. Porque, se você reduzir seu custo e não tiver produtividade, você, o produtor, vai quebrar. E, além de quebrar, a consequência dos anos seguintes. Então, a plantia fertilizante trouxe essa ferramenta, essa tecnologia da adubação líquida para ser eficiente, para ter altas produtividades e, consequentemente, o produtor reduzir custo. E de quanto em quanto tempo deve ser feita essa aplicação? Tem um período? Segundo, o máximo que você puder tacionar dentro de uma semana é o ideal. A gente tem que olhar para a planta e dar um ser humano. Eu preciso beber e comer várias vezes no dia. A planta também. Ela tem que ter um água e nutriente disponível o tempo todo. Então, assim, eu posso fazer minha pet irrigação uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Quanto mais tempo eu passar dando intervalo, não é legal. Aí eu posso ter uma concentração alta de determinados nutrientes, que também vai ter influência de conflito com outros nutrientes, que não é interessante no processo da satisfação. Então, quanto mais ele fracionar, é melhor. O ideal é ele buscar a orientação de um profissional. E sobre orientação, só dando uma ressalva em relação, por exemplo, o que a gente ouve e a gente também tem um certo receio, que na verdade são paradigmas, que precisam ser quebrados através de empresas sérias. A parte de redução de adubo, ela é, de uma certa forma, perigosa, mas é necessária. O que muda, como eu falei, se for só um produto que é só o elemento diluído, ah, um cloreto diluído, não sei o que diluído, só aquilo ali, água, a conta não bate. Então, o que é que a gente precisa fazer? Isso no meu caso da consultoria. A gente tem que trabalhar com muita segurança. E, para trabalhar com segurança, a gente precisa investigar mais nisso a nível de campo. É seguro eu colocar X litros daquilo, substituindo X quilos de outro produto? Então, o que é que a gente precisa? Aí, eu entro até o desafio, a gente já faz alguma coisa de campo. A avaliação de análise, tudo. Vai investindo e a gente vai ajustando as quantidades e as doses. É verificar realmente a performance. Então, se é seguro, eu tenho 100 quilos de ureia, posso substituir por 10, 20 litros desse aqui. Fazer o ajuste de dosagem. Fazer trabalho, certo? Porque esse trabalho é o que dá segurança na hora da recomendação, é o que dá a segurança para o produtor, de fato. Não, eu posso fazer porque tem um trabalho científico provando que isso realmente é essa quantidade. Entendeu? E não fica naquela questão do axômetro. Agora, quando a gente já... Que é um perigo, né? Acaba sendo um perigo, né? A gente já está fazendo. Por conta própria, assim, tem que buscar uma solução. Antes das empresas nos proponais, a gente já está na frente, já está adiantando algumas coisas. Fazendo esses trabalhos e na avaliação. Hoje a gente já tem informação, mais ou menos, há uma noção, dependendo do solo, de quanto dá para reduzir, de quanto não dá. Entendeu? Mas tem que validar essa informação. Consolidar para poder gerar um funcionamento mais seguro. Está certo. Você, produtor rural, que está ouvindo a gente aí, se tiver alguma dúvida durante a semana, hoje mesmo, mande para o nosso WhatsApp, 749-9971-0743. Se tiver alguma pergunta, você envia para a gente, grava um áudio dizendo seu nome ou de onde você está falando e faz a sua pergunta, que a gente vai atrás de especialistas, como o Valmar e como o Snaldo, que estão aqui respondendo aí, dando informações valiosas para você, produtor rural. Vamos ouvir mais um pouco de música aí em nosso programa e a gente retorna daqui a pouco batendo mais um papo. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro e eu sou nordestino. E desde menino conheço esse chão. Não me é gutorrão porque eu sou brasileiro. Meu nome é vaqueiro, herói do sertão. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. De pele queimada com chapéu no zóio, às vezes me dói, eu só sei que em meu chão. Mas meu coração é forte e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, herói do sertão. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. A minha riqueza é o meu alazão, chapéu e jibão e o aço afilhado. Pra correr morão, ele é muito ligeiro. Meu nome é vaqueiro, herói do sertão. Pra correr morão, ele é muito ligeiro. Meu nome é vaqueiro, herói do sertão. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. A minha fraqueza e o meu desespero Eu olho a parceiro da filha do padrão. No meu coração deu um tiro certeiro Fez esse vaqueiro sofrer de paixão No meu coração deu um tiro certeiro Fez esse vaqueiro sofrer de paixão Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor. Da Central para o Campo A UPL é líder na cadeia de produção de alimentos e visa transformar a agricultura Uma de suas soluções, o esperto, possui dois modos de ação e tem eficácia comprovada nas principais pragas de 56 culturas Sendo utilizado inclusive no combate à coxonilha da manga Com ação de choque, alta eficiência e longo residual O esperto é um esteticida ideal para o seu plantio Você pode encontrá-lo na Central de Adubos e garantir a qualidade UPL que impulsiona a produtividade da sua lavoura Uso agrícola, venda sobre receituário, consulte um agrônomo, informe-se sobre, realize o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e restos de produtos A Aginomoto é líder mundial de aminoácidos e apresenta a linha Amino de fertilizantes Amino Plus é sinônimo de eficiência com seu alto poder complexante Amino Arginine promove maior crescimento de raízes, ramos e frutos E o Aminoproline que ajuda as plantas a combaterem os principais estresses bióticos e abióticos A Aginomoto te convida a conhecer a nossa tecnologia na Central de Adubos A Aginomoto Fertilizantes, inovação, tecnologia e qualidade, a nossa marca no campo Está chegando aos pomares e lavouras brasileiras mais uma solução inovadora da singenta Timorex Gold Leve os benefícios dessa alta tecnologia em biológicos para o seu pomar e a sua lavoura Amplo espectro de controle para as principais doenças De origem biológica, não deixa resíduos nas frutas e nos vegetais Esta alta tecnologia da singenta é para você ter mais eficiência e produtividade no campo Timorex Gold, a nova geração de biológicos Inovamos junto com você Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo, informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos A Plantivo tem a mais completa linha de adubos líquidos para a sua cultura É o adubo certo com eficiência comprovada, qualidade e tecnologia que impulsiona a sua produtividade Afinal, a escolha certa garante o melhor resultado para a sua plantação Por isso, escolhemos a empresa que mais entende de adubos para revender nossos produtos A Central de Adubos é distribuidor exclusivo para a região Plantivo Fertilizantes, focada e especializada em nutrição vegetal Conheça o fertilizante Algen, produto com alga marinha litotâmio Rápida reação e liberação de nutrientes no solo Mais produtividade no campo Mais firmeza de fruto Zero colapso interno do fruto E mais tempo de prateleira Algen, micropartículas, grandes resultados no campo O Algen, você encontra na Central de Adubos de Juazeiro e Petrolina O Camarbe 26 é a solução ideal para você, produtor Através da sua formulação, que estimula o equilíbrio hormonal E promove rápida assimilação dos nutrientes Os frutos produzidos com Camarbe 26 Possuem melhor conteúdo de matéria seca, cálcio ligado E consistência de polpa Proporcionando resistência da fruta em todas as etapas pós-colheita Comprove já você também Quem utiliza e recomenda Aprova O que está por trás de um bom resultado na agricultura? Planejamento, conhecimento, dedicação e tecnologia O controle biológico é uma técnica que vem crescendo E trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva E a Balagro tem a satisfação em fazer parte disso Com suas soluções no manejo biológico Pronta para ajudar quem é do campo a superar desafios Acreditar no manejo biológico é natural É Balagro Meu amigo agricultor, os tempos mudaram Atualmente, quem planta com química verde Aumenta a produção da sua lavoura com os produtos de selo verde Selo orgânico e zero resíduos Gera sustentabilidade e equilíbrio ambiental Eu sou Flávio Leandro e essa é a minha filosofia de vida Quem tem aqua do Brasil tem os alimentos mais sadios, seguros e zero resíduos do Brasil para o mundo Você encontra os produtos química verde da aqua na central de adubos Química verde, uma linha aqua do Brasil Onde você vai, você ouve Tropical A Iara é líder mundial em fertilizantes agrícolas E conta com produtos de alta qualidade para a produtividade do seu plantio Nossa linha de Iara Tera para fertirrigação Permite um melhor desenvolvimento da cultura Com segurança e facilidade de aplicação Além disso, temos a linha Iara Vita de fertilizante foliar Onde na central de adubos você encontra a melhor solução Para enchimento e qualidade de frutos que a sua área merece Iara e central de adubos Uma parceria que gera resultados para a sua lavoura A agricultura é união Nasce da cooperação de todos que se juntam para trabalhar pela terra A FMC faz parte deste ciclo de crescimento Sabemos que a agricultura não se faz sozinho E que uma relação forte se planta em todos os momentos Apoiando, pesquisando e inovando Trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da produção Afinal, para nós da FMC, estar ao seu lado é nossa cultura Da maturação dos ramos até a colheita Você precisa de nutrição com alta performance para o seu plantio Por isso, a Caneca tem uma linha completa de fertilizantes Com a qualidade e tecnologia Que podem melhorar o desempenho da plantação E impulsionar sua produtividade É tecnologia de ponta Para uma agricultura sustentável E com os melhores resultados Caneca, um novo conceito de fertilizantes Distribuidor oficial Central de adubos A Aminoagro é tradição Fisiologia, nutrição e inovação Estamos no Vale do São Francisco Há mais de 20 anos Entregando resultados consistentes E sempre inovando Para melhor atender nossos clientes Aminoagro é líder em tecnologias de bioestimulantes Como ácido fúvico Aminoácidos, extratos de algas e precursores hormonais Garantindo resultados com melhor custo-benefício do mercado Vem ser cliente Aminoagro e central de adubos Estamos apresentando na Tropical 7 FM Juazeiro O programa da Central para o Campo Oferecimento Central de adubos Orgulho de ser agro Estamos de volta com o programa da Central para o Campo Que tem o patrocínio de Valet Grow AgriVale, FMC, Acadian, Ajinomoto, Oceana, Aqua do Brasil, Agriquem e Camabi E parceria é boa quando todos os envolvidos saem ganhando Saem lucrando Saem visualizando bons negócios no futuro Por isso quem escolhe o parceiro certo Tem resultados Da Central para o Campo Parceria de resultados Sou Tiago Cruz, técnico agrícola Trabalho com a cultura da manga E sempre venho buscando novas tecnologias Tecnologias essas que a Central de adubos Junto com a planta e fertilizante Tem nos proporcionado Uma boa nutrição, com baixo custo e altas produtividades Essa parceria é baseada na confiança De que juntos caminhamos na mesma direção E dividimos os mesmos ideais É isso que nos traz sucesso em nossas lavouras Ótimo exemplo para você Que é do agronegócio e ainda não firmou Parceria com a Central de adubos Corra lá na Central de adubos Que você tem uma grande parceira pela frente Para melhorar sua produção Sua produtividade E você fazer bons negócios Agora você vai conhecer depoimento De quem já é campeão em produtividade Da Central para o campo Campeões de produtividade Bom dia a todos Me chamo Paulo Valença Sou proprietário da fazenda Via Fruta Que trabalhamos em Juazeiro com manga Em Casa Nova nós trabalhamos com banana Somos parceiro há muitos anos Do grupo Central de adubos E temos um trabalho em altas produtividades Com a empresa Plantivo Aqui nas nossas lavouras Mostramos que as produtividades Foram superior a mais de 20% Você tem uma ideia na área de manga A nossa média em primeiro semestre Foi 45 toneladas E na banana o primeiro semestre Chegou a áreas até 47 toneladas Isso se dá a essa parceria exitosa Entre Central de adubos e Plantivo Eu como produtor estou muito satisfeito Olá amigos produtores Eu me chamo Hugo de Oliveira Santos Sou engenheiro agrônomo Produtor e consultor de melão Da região do Vale do Salitre Onde temos um excelente acompanhamento técnico Da equipe Central de adubos O Geoge sempre nos visita E nos auxilia Trazendo o que há de melhor no mercado A Central de adubos Ela é uma loja completa Onde encontramos de tudo Deu sistema de irrigação Sementes, adubos e defensivos Temos uma parceria incrível Onde utilizamos bastantes produtos Para o nosso controle Fita sanitária Para o controle das principais pragas Do meloeiro Está aí a gente que está tendo Bons negócios, bons resultados A partir da parceria com a Central de adubos Voltamos a falar com o Valmar Souza Quero agradecer a sua presença aqui Boas dicas, boas informações para o produtor E olho na adubação líquida Então de olho na planta E ver as alternativas E essas alternativas A adubação líquida Ela pode ser um grande aliado Na redução de cústico E mantendo a alta performance E pode ser usado em qualquer cultura Qualquer cultura Em qualquer fase Agora, de acordo Assim, a fase Ela tem uma demanda De nutrientes específicos Se esse adubo livre Tiver esse nutriente Que atenda aquela fase Perfeito E para ele saber Do nutriente específico É bom procurar Alguém que entenda o negócio Se ele for um produtor experiente Que já conhece bem a cultura Independente de qual cultura A gente esteja falando aqui Ele vai tocar bem Se não Ele ainda não tem Tanto entendimento assim Esse CBA Central Hoje é composto De profissionais Tecnicamente Não tem o que falar São pessoas boas Que tem experiência de campo Tem entendimento Do que está fazendo Então você tem Você tem lojas hoje Que atendem esse serviço Conseguem preencher essa lacuna Tem o serviço das consultorias Que é um aluno Um pouco mais específico Então assim Hoje a gente está rodeado De pessoas capazes E profissionais de mão cheia Que podem ajudar Nesse processo De produtividade do produtor Tem alguma precaução assim Valmar Que o produtor pode tomar Para não ter prejuízo Com a adubação líquida Alguma precaução Sei lá Tomar algum cuidado A precaução é a seguinte Não usar de menos E também não usar de mais De menos não vai ter efeito De mais ele pode estar Gastando algo Que ele poderia estar Em promulgando Muito obrigado então Pela sua participação Mais uma vez Você que é consultor de manga No Vale do São Francisco No Sul do Oeste do Baiano No Norte de Minas Gerais Seja sempre bem-vindo Aqui no programa Da Central para o Campo Obrigado Isnaldo Quero agradecer também A sua presença A Plantivo Por estar presente Também nesse projeto Da Central para o Campo Fique à vontade Para as suas considerações finais Eu que agradeço Eu que agradeço Também ao produtor De estar nos prestigiando De estar nos ouvindo O que nem Valmar falou E até nos pediu Provencional para a adubação líquida Então a Plantivo Certeirizando Tem esse compromisso Com a cadeia produtiva Da região De montar trabalhos Técnicos e cientistas Para levar a informação Concreta Concreta Sem nenhum tipo De problema E manter a parceria Com a Central de Adubos Com a Aurélio Com certeza Para atender bem O produtor rural Com certeza Parceria cada vez mais firme Cada vez mais forte Trabalhando juntos Sempre levando Resultado Para o produtor Muito obrigado Mais uma vez Eu que agradeço Estamos aqui à disposição Sempre Estamos aí abertos Precisando E a gente vai ficando Por aqui Agradecendo a você Produtor rural Minha amiga produtora rural Muito obrigado Pela sua audiência Agradecendo a equipe Da Tropical Sate A equipe da DPJ Filmes Que está levando As informações aí Pelo nosso canal do Youtube No próximo sábado Se Deus quiser Estaremos de volta aqui Às nove da manhã Bom final de semana Todos os sábados A partir das nove da manhã Você tem um encontro Marcado na Tropical Sete FM Juazeiro E no canal do Youtube Central de Adubos Oficial Com o programa Da Central para o Campo Em pauta Campeões de produtividade Previsão do tempo Entrevista central Agenda do agro Momento da cotação Parceria de resultados E a sua participação Pelo WhatsApp Sete quatro nove 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 sete um Zero sete quatro três Da Central para o Campo Apresentação Josenaldo Rodrigues Participação Murilo Amorim Oferecimento Central de Adubos Orgulho de ser agro E a sua participação Obrigado.